Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer. Salmo 16, verso 3. Palavra de sabedoria, ande com pessoas notáveis. Amado, amada do Senhor, nessa palavra aqui, nesse texto sagrado, Davi, ele está falando sobre o prazer que ele tinha em estar perto de pessoas notáveis, pessoas ilustres. O salmista, ele considerava aqui os santos, as pessoas que caminhavam com Deus, as pessoas que tinham princípios, valores, como os verdadeiros notáveis. Eu quero conversar com você, no dia de hoje, nessa palavra, sobre a importância de você caminhar com pessoas que lhe acrescentem. Sobre a necessidade de você observar com quem você está caminhando, quem está te influenciando, quem está lado a lado com você. Será que você está caminhando com pessoas que estão lhe roubando valores, lhe roubando princípios? Ou você tem se preocupado em caminhar com pessoas que verdadeiramente podem lhe trazer, não benefício financeiro, não benefícios egoístas, mas benefícios de crescimento. Davi, ele sabia dessa importância. E ele diz assim, eu quero caminhar com pessoas notáveis, eu quero caminhar com pessoas ilustres, eu quero caminhar com pessoas que têm princípios. A gente sabe que todo governante que assume o poder, ele elege pessoas ilustres, pessoas notáveis para fazerem parte do governo, embora existam certos tipos de governos tiranos, ditatoriais, sem princípios, sem valor nenhum, que fazem os seus conchavos e é por isso que é uma porcaria de governo. Porque coloca ali pessoas no arrumadinho. Tu me ajuda a eleger porque tu tem essa influência aqui, ali e acolá, tu tem dinheiro. Tu roubasse bem muito na gestão passada e amontoaste as tuas riquezas, então tu vai ser o meu secretário de saúde, tu vai ser o meu secretário aqui de segurança. E aí coloca lá e é um governo que é uma derrota para qualquer estado, para qualquer nação. Mas um governante com princípios, ele elege pessoas ilustres, ele coloca pessoas notáveis, ele coloca pessoas que tenham fundamentos sólidos para governar, sem conchavo, sem trocas. Eu coloco você ali porque você tem valores. Você vai ser o meu secretário, o meu ministro da saúde, porque você é importante nessa área, porque você entende sobre saúde, porque você desenvolve bem nessa área, então eu quero você aqui. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Os grandes reis da história sempre colocavam as pessoas notáveis no seu império para que o império fosse próspero. Para que o império fosse próspero, irmãos, é porque os irmãos estão colocando umas coisas aqui na live que eu estou rindo, tá? Me desculpe. Quando a gente fala de governo destrutivo, aí saem alguns nomes aqui. Me perdoem que eu não consegui me conter aqui, mas vamos em frente. Então os grandes reis da história faziam assim, colocavam pessoas que realmente cumprissem o seu papel. Intelectuais, sábios. Pessoas que agregassem ali aquele reinado. Para que aquele reinado fosse próspero, para que o povo não vivesse sofrendo. O que a Bíblia diz? Quando os ímpios governam o povo, geme. Mas quando os justos governam, quer que acontece a alegria. Ai, Jesus, o povo se alegra. Eu creio que eu ainda vou me alegrar muito aqui no estado de Pernambuco. Eu creio, eu creio, eu creio. Ande com pessoas notáveis. Davi. Davi, ele colocava coisas... Perdão, pessoas notáveis. Davi, quando ele começa agora a viver ali como fugitivo de Saul. Ele vai selecionando pessoas ilustres para fazer parte do seu grupo de valentes. Embora Joabe fosse general do seu exército e abiatar o sacerdote. Davi, ele tinha agora ali na sua corte. A orientação espiritual do sacerdote Zadok, do profeta Natan. E a fidelidade do capitão da sua guarda pessoal, que é o Benaia. Está lá em 1ª reis, no capítulo 1, versículo 7 e 8. Eu estou citando aqui alguns nomes, mostrando que Davi, ele fazia o seguinte. Vem para cá. Porque eu quero vocês perto de mim. Eu não quero gente que não entenda as coisas, não. Eu não quero gente que vai me tirar o pouco que eu já tenho. Eu não quero gente que vai me colocar para baixo. Eu só quero o sábio do meu lado. Eu só quero com o sábio. O sábio Salomão, ele aprendeu com seu pai Davi. E sabe o que ele escreveu? Provérbios 13 e 20. Anda com os sábios e serás sábio. Mas o companheiro dos tolos será afligido ou se dará mal. Companheiro de tolo. Você tem sido o companheiro dos sábios ou companheiro dos tolos? Fica a pergunta para você. Posso perguntar de novo? Você tem sido o companheiro dos sábios ou companheiro dos tolos? Nós precisamos ter muito cuidado em relação às pessoas que nós andamos, caminhamos, vivendo. Vivemos com elas. Ah, Clarice, agora eu vou deixar de amar as pessoas? Eu vou estar expulsando as pessoas do meu convívio? De jeito nenhum. Abraça e ame. Ajude. Influencie. Não seja influenciado. Até porque nós, na vida, temos que viver com todo tipo de pessoa. Temos que viver com pessoa que presta, com pessoa que não presta. Com pessoa direita, com pessoa que não é direita. Com pessoa honesta, com pessoa desonesta. Com pessoas do bem, com pessoas do mal. Com pessoas de esquerda, meu Deus do céu. Temos a recorde de nós. Temos que conviver com tudo que não presta. Temos que amar. Temos que perdoar. Temos que suportar. Mas eu estou falando aqui sobre convívio. Sobre estar dentro da sua casa. Sobre estar no seu telefone. Nas mensagens constantes. Sobre aquela amizade íntima. E a gente se conforma. Em viver com pessoas medíocres. Aquela pessoa que... Ah... Você lembra o que sua mãe dizia? Diga-me com quem anda. E eu te direi quem és. Pois bem, isso é uma verdade. E tem aqui um escritor brilhante, palestrante americano. De rum. Ele diz. Nós somos a média das cinco pessoas que nós mais passamos o tempo. Cinco pessoas. Conta aí. Cinco pessoas ao teu redor que você passa mais tempo com ela. Com ela. Com elas. Né? Cinco. Nós somos a média dessas cinco pessoas. Se a gente convive com pessoa fofoqueira, a gente vai ser fofoqueiro. Ah, também não é assim, Clarice. Eu também não sou menino. Meu irmão. A Bíblia está dizendo aqui que nós somos influenciáveis sim. Você sabe mais do que é a Bíblia? Nós somos influenciáveis sim. Não é só seu filhinho de cinco anos que é influenciável ou não. Não é só sua menininha, filhinha, adolescente que é influenciável ou não. Que se preocupa com a opinião de todo mundo ou não. Você também é influenciável. Você também se preocupa com a opinião de todo mundo. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas nós também somos como esponja. Nós absorvemos o nosso meio. O que está no nosso meio. E se eu andar com gente fofoqueira, eu vou ter prazer em fofocar também. Se eu não tenho prazer, eu vou aprender a ter. Se eu andar com pessoas críticas, que vivem criticando tudo, que só sabem criticar. Eu também vou viver criticando tudo e todos. Você está entendendo? Se eu andar com pessoas que só sabem colocar os outros para baixo. Eu vou ficar igualzinho, colocando todo mundo para baixo. E tem jeito que é assim, viu? Saia de perto, meu irmão. Saia de perto. Só consegue se projetar colocando os outros para baixo. Não consegue ser ninguém na vida. Não consegue crescer. Não consegue ler um livro. Não consegue melhorar. Não consegue prosperar em nada. Aí pra se sentir um pouquinho alto, tem que colocar alguém para baixo. Tem que pinzar em cima de alguém. Aí só sabe criticar. Vixe, lá vem fulano. Meu Deus do céu. Não aguenta aquela pessoa. Isso e aquilo. Vira para o lado. Meu pai do céu. Esse crano é assim, assim, assim. É um Zé Mané. Aí consegue se sentir um pouquinho. Tem um pouquinho de prazer colocando as pessoas para baixo. Porque não conseguiu de outra forma. Ande com essa pessoa e você vai ficar igualzinho a ela. Palavra de sabedoria para a tua vida. Ande com pessoas notáveis. A gente precisa selecionar bem essas pessoas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E você está dizendo que você não se influencia? Ei, homem. Você não tem um ambiente de trabalho? Você vive lá com aquelas conversinhas, pô, com seus amigos? Ah, mas eu sou crente. Jesus já fez uma obra na minha vida. A minha mente está blindada, Clarissa. Tá. Mas vai, fica lá. Que fura a blindagem. Por quê? Porque você está dando espaço para aquilo. Não, não tem nada de mais eu ficar vendo foto no celular. Meus amigos me mostram. Eu fico lá vendo. Mas aquilo ali não me contamina. Não contamina o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Você senta lá na roda e fica conversando bobagem. Coisas infrutíferas. Que destroem o teu casamento. Que destroem o que você construiu. Que destroem os teus bons costumes. Que você lutou tanto. Que sua mãe lutou tanto para te ensinar. Sua avó. É que você lutou tanto para até porque você também luta. Mas você vai lá e vai destruindo, destruindo. Na frente de uma televisão. Assistindo lixo. Aquele lixo despejado na tua sala. O dia todinho. Está lá aquela má conversação corrompendo o teu bom costume. Ande com pessoas notáveis. Você entendeu? As pessoas que você convive. Você é a média delas. É a média delas. Então, por mais que a gente trace os nossos caminhos. De uma forma ou de outra. A gente vai ter influência das pessoas no nosso dia a dia. Então, a gente precisa ter sabedoria para dizer. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu não quero. Isso aqui eu quero. Porque a nossa mente é moldável. Moldável. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu preciso saber quem vai caminhar comigo. Se tem alguma pessoa que estimula você negativamente. Você precisa rever. Você não precisa se afastar por completo. Mas tem um filtro. Procure estar perto de pessoas. Cultivar amizade de pessoas. Que realmente. Possa te acrescentar algo. Que te passe uma energia boa. Saudável. Uma influência positiva. Será que essas pessoas que você tem convivido. Elas te dão o desejo de melhorar todo dia? Qual o valor que ela pode te acrescentar? Escuta. Isso é importante para a tua vida. Essas pessoas te motivam? Ou tudo que você fala que vai fazer. Ela te coloca para baixo? Rapaz, vou comprar isso aqui para começar a fazer desse jeito. Oxe, vai dar certo ou não? Não tem jeito que é só assim. Porque nada deu certo para ela. Ela acha que nada vai dar certo para você. E te estimula a continuar na mesmice. Eu acho que eu vou por aqui. Eu vou fazer desse jeito. Eu vou agora entrar no círculo de oração. Eu vou agora ser mais crente. Eu vou agora fazer uma consagração. Vai dar certo ou não? Oxe, tu até hoje tu está esperando ainda algo mudar. Pessoas negativas, pessoas toscas. Pessoas que só colocam você para baixo, para baixo, para baixo. Que sempre para ela o seu cabelo está ruim. Que a sua roupa nunca está boa. Que você sempre está gorda. Ou está muito magra, não sei. Sempre precisa melhorar e melhorar e melhorar. Sai de perto. Pessoas que te desmotivam na caminhada. Pessoas que roubam a tua alegria. Ande com pessoas notáveis. Davi, ele diz, eu quero as pessoas notáveis junto de mim. Pessoas que sejam importantes na minha caminhada, no meu crescimento. Para me elevar, para me inspirar, para me motivar, para me agregar valor. Quem não for assim, eu vou orar, vou amar. Se precisar de mim, eu vou ajudar. Mas eu quero distância. Distância. Você chega aí na sua empresa, vai trabalhar. Aí está lá aquela pessoa. Você chega até motivado. Segunda-feira, rapaz, eu queria ter um trabalho até melhor. Mas eu vou dar tudo de mim, para que as coisas melhorem. Aí você chega lá inspirado. Vai tomar um cafezinho. Está lá aquele sujeito com a cara feia, dizendo, eu estou de saco cheio aqui dessa empresa. Nada que presta. Esse patrão é um rabugento. Irmão, saia de perto. Saia de perto. Senão você vai na mesma onda e vai ser demitido os dois. Se afaste dele. O problema é dele. Não se envolva. Ore por ele. Faça um jejum por ele. Se ele quiser a sua ajuda, ajude ele da melhor maneira possível. Mas saia de perto de pessoas que só reclamam da vida. Pessoas que vivem a reclamar de tudo. Fofoqueiros. Pessoas que dão tanta importância à vida alheia. Oh, meu Deus. É tão importante assim a vida dos outros. Cuide da sua própria vida. Por que a vida dos outros é tão importante? Geralmente é porque a vida das pessoas são desinteressantes. É uma vida tão amarga, tão sofrida que a vida dos outros chama a atenção, né? Saia de perto. Corra longe também de gente preguiçosa. Gente que não gosta de trabalhar. Gente que não quer crescer na vida. São pessoas negativas. Isso é bíblico. Isso é bíblico. E mantenha por perto. Pessoas que tenham objetivos. Pessoas que lutam para realizar os seus sonhos. Que quebram a cara muitas vezes. Mas que não desistem. Pessoas que são otimistas. Inspirem. Pessoas disciplinadas. Organizadas. Corra para perto delas. Cultive a amizade com essas pessoas. Ligue para elas. Põe uma sorvete com elas. Busque estar mais perto. Vá para a igreja com essas pessoas. Participe com elas da obra do Senhor. Pessoas que leiam livros. Busque ler mais. Coloque objetivos aí para o seu ano. Ano 2022. Eu quero ler X livros. Cresça. Cresça. Quem anda com os sábios será sábio. Provérbios 13 e 20. Mas o companheiro dos tolos se dá mal. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. Ande com pessoas notáveis. Guarda essa palavra no teu coração. E cita uma bênção para a glória do nome de Jesus.